Teve uma cujo nome ainda hoje me atazana Uma outra cuja fome de carinho era insana Uma que me conduzia com cuidado passo a passo Minha mãe me parecia que floria em seu regaço A que era prevenida me entregava de bandeja A que era bem fazer já não me dava boa vida Se esqueço a derradeira meu futuro é derrotado Se relembro da primeira me transformo em seu passado Teve mesmo a leviana que é pra não se pôr defeito Quando lembro de fulana ainda caio de mau jeito Me matei por causa de uma que se abria em seu decote Quando vi sumiu na bruma arremexendo um foxtrote A penúltima que eu tive entendia do riscado Requebrava em verso livre, versejava sincopado Teve aquela que foi breve como a brisa que arrepia Uma outra de tão leve a voava em demasia Uma outra tinha tudo pra ser quase minha filha E traí em verso mudo e amava em redondilha E traí em... E traí em novo